olá queridos e queridos no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês pela primeira vez o que eu comprei que é de supermercado mas que é um produtinho mais chique menos trivial fica aí e confiram é a primeira vez aqui no canal que eu trago esse tipo de conteúdo se for um conteúdo que você gosta já deixa aqui o seu like porque eu vou entender que você gosta e vou continuar trazendo conteúdos similares e vamos lá é o unboxing eu comprei só para variar no privalha e eu só comprei porque estava com preço muito muito bom todos os produtinhos que eu comprei estavam praticamente custando apenas um terço do valor real um terço do valor que a gente encontra aí nos mercados então valia muito a pena comprar pela primeira vez para experimentar né vai que eu compro uma coisa diferente que eu nunca comi que eu nunca experimentei não gosto e paguei o preço normal se a gente pode comprar por um preço melhor porque não a peio super embalado está pesado mas não tem muitos produtos vou começar com esse é bem pesadinho 500 gramas é naturalmente rica de fibra e fósforo eu comprei um espaguetinho e eu comprei um espaguetinho e eu comprei esse espaguete gente que espaguete né seria fácil de encontrar seria até um valor razoável mas este aqui é um espaguete integral vou colocar mais de pertinho para vocês verem que até a cor da massa é uma cor mais escura e é por esse motivo que eu decidi comprar para testar será que é interessante será que é gostoso massa alimentícia de trigo tudo durum integral pasta integral para os alérgicos contém derivados de trigo e pode conter soja vou ver o precinho aqui para vocês os produtos que eu vou mostrar hoje ou custaram 10 reais 9 99 ou custaram 11 e 99 que são preços bem acessíveis se a gente comparar com o preço normal deles que geralmente custam aí 30 40 reais eu dei uma pesquisada na internet e é bem isso mesmo então este macarrão espaguete integral ele custou 9 99 já comentem aqui embaixo vocês já comeram macarrão integral mais um produtinho também é italiano se eu não me engano os quatro produtos são italianos cola vita cuscuz médium ou medium aqui diz que fica pronto em 5 minutinhos esse cuscuz pelo que diz aqui na nota é um cuscuz marroquino também de 500 gramas e ele também foi 9 e 99 achei bem interessante eu não me lembro de ter comido cuscuz marroquino então eu achei que valia a pena comprar na promoção para experimentar mais um produtinho aqui que eu comprei é um arroz arbóreo arroz arbóreo é aquele arroz que é indicado para fazer risoto eu amo risoto mas eu nunca comi risoto feito com o arroz arbóreo aqui em casa quando eu quero fazer risoto eu compro arroz branco mesmo e eu achei interessante porque ele também ó é italiano então mande aqui até fabene este aqui foi 11 e 99 12 reais mas é um preço bem menor eu acho que mais de 50 por cento de desconto em relação ao preço normal riso inverno arbóreo tradicione italiana arroz italiano para risoto a vácuo interessante 100% riso italiano não contém glúten e atrás ainda vem uma receitinha de como preparar um autêntico e genuíno risoto quero muito quero muito experimentar e agora vou mostrar para vocês o último produtinho sim só comprei quatro são produtos que a gente compraria no mercado de repente no mercado mais chique eu não sei se no mercado normal a gente encontraria para quem não acompanha aqui o canal eu estou desde março praticamente sem sair de casa quem tem feito as compras de mercado é o meu marido então não sei nem informar se isso aqui tem no mercado que a gente costuma fazer compra mas comentem aí vocês se vocês já comeram algo do tipo se vocês encontram com facilidade se o preço que eu paguei realmente é bom ou não então já comentem aqui embaixo se vocês já viram algum produtinho desses aí no mercado perto da sua casa e este aqui que é o último na verdade é uma sopa de brócolis e queijo eu achei muito diferentão da marca campbells 295 gramas sopa concentrada de brócolis com queijo ingredientes água, brócolis, farinha de trigo, queijo, amido de milho, cebola, creme de leite, margarina, sal, óleo de milho, açúcar, soro de leite, proteína concentrada de soja, cloreto de potássio, alho, especiarias e acidulante ácido cítrico bem interessante estou super curiosa no sabor deste produtinho vamos ver aqui modo de preparo misture o conteúdo da lata com a mesma quantidade de leite leve ao fogão convencional leve ao fogo até ferver mexendo de vez em quando no microondas utilize um recipiente apropriado com tampa e deixe na potência alta de 3 minutos e meio ou até aquecer mexa antes de servir gente, esta sopa ela não é italiana, tá? os outros produtos sim esta aqui é americana inclusive está escrito aqui, ó campbells, que é a marca great for cooking ótimo para cozinhar é sem calorias e é um produtinho direto dos Estados Unidos que eu vou experimentar sem ter ido aos Estados Unidos aê aqui ó, bem pequenininho está escrito achei bem interessante isso aqui deve quebrar um galho quando a gente está com fome está tarde ou chegou da rua e não deu tempo de fazer nada e essa foi a minha comprinha de produtos de mercado mas que é um produtinho mais chique menos básico e espero que vocês tenham gostado do vídeo inscrevam-se no canal e ativem o sininho para que vocês recebam notificações de novos conteúdos aqui beijos e até o próximo vídeo